Vamos aqui reagir à nova casa do Sparking, que é como quem diz, a central da RTP, da SIC e da TBI, tudo junto, do YouTube. Vamos embora! Eu estou há mais de dois anos... By the way, o Sparking já falou comigo ao longo deste processo de dois anos, porque eu quando comprei a casa, ele não foi logo na altura, não é? Porque a gente já está aqui quase a beber há dois anos, mas quando eu vim para cá e fecho o vídeo de ter vindo para cá, foi a altura que ele começou a enfrentar esse processo. Portanto, vamos beber aqui a casa do Sparking. Eu estou há mais de dois anos a viver em casas arrendadas, onde gravei bastantes vídeos ao longo deste canal. No entanto, hoje finalmente chega a altura de eu dizer adeus e começar um novo capítulo. Antes de começarmos aqui, publicamente, porque eu tenho um carinho especial pelo Sparking, independente dele às vezes me foderem e me terem em situações da merda, porque o Sparking é um gajo que já me acompanha há imenso tempo, o Sparking vem ao meeting que eu fiz com o Nightmare Nanny Play, e aí, mano, eu nem sei que ano é que isso foi, 2014, talvez, por aí, e fico muito contente e quero-lhe já, antes de mais nada, parabenizar para esta nova conquista pela casinha dele, e vamos embora, daí para a frente, mas, pá, não sei se te digo a ti mais vídeos, porque mais vídeos quer dizer que está mais bifos, mas vamos embora, não é? Vamos embora. Tu agradece! Sejam então bem-vindos à minha nova casa. Abração, Johnny! Bom descanso! Bom descanso! Bom descanso! Bom descanso! Se a casa é rendada ou comprada, os custos que eu tive associados, o tamanho e também alguns problemas que surgiram neste processo. Mas antes de responder a todas as perguntas, vou-vos mostrar a casa, por enquanto, enquanto está vazia. Portanto, temos aqui o WC, ele tem uma porta de... Epá, eu sinto-me bem, youtuber, a fazer isto, é verdade estranho. Ok, eu não estou a fazer isto para o Flex, é mesmo porque estou-vos a mostrar a minha nova casa, tipo, no Chile, ok? Até porque eu não sou milenário, isto não é uma casa de milenários. Portanto, temos aqui uma casa de banho. Muito bonita a casa de banho. Em relação a onde eu estava agora é muito melhor, porque aquilo é apertado, não tem espaço nenhum. Eu tive dois anos a viver em casas de banho. Pós crazy! E posso dizer que a minha experiência não foi a melhor. Temos aqui um bidé para lavar a pita. Ah, eu tenho mesmo de mostrar isto. Estão a ver esta sanita? Ora vejam isto. Não, não, isto é um flex saudável. Eu acho que isto é um flex saudável, porque eu, quando vim para cá, as sanitas, felizmente, são todas assim. E isto é uma cena, porque quem nunca já foi dar aquela mejadela à meio da noite que não pode fazer barulho e cai ali uma ganchã, um breu, a loiça, estava a bater na loiça um estrondo e acordou toda a gente. Acontece, acontece, e parecendo que não, isto é, acho que é um flex saudável. Devagar. Aqui é o halo de entrada, depois saindo ali do WC, vamos aqui para o que vai se tornar o office, o cenário que vamos ter nos vídeos e tudo mais. Ah, já com o A6 e tudo, bacana. Este quarto até é o maior, nós temos outro que já vamos ver. Depois tem aqui as coisas básicas, tem aqui uns focos, tem aqui uns armários, vocês sabem como é que armários funcionam. Mas eu vou-vos mostrar lá dentro, na mesma, por via das dúvidas, ok? Depois aqui neste lado, temos o acesso para a varanda. A varanda... Não faz mal. O acesso para a varanda dá do... A janela é uma da grana. A varanda é bastante grande. Eu não vos vou mostrar, por causa também de questões de privacidade, para vocês não verem onde eu moro, e virem à minha casa dar-me um beijinho, que eu sei que vocês são boas pessoas, mas luz aqui também diurna não vai faltar. E isto é elétrico, é a primeira vez que eu tenho uma coisa elétrica, e eu este ano estudo andei a dar à manivela, o que eu já estou habituado, porque eu costumo fazer marutiços com a mão. Continuando aqui... Marutiços com a mão, já estou habituado a dar à manivela. Marutiços favoritas, então vamos continuar e ver o quarto. Mas antes de ir ao quarto, claro, temos aqui outro WC. A porta aqui também continua de correr. Aquele é mais para o pessoal que vem da entrada e tudo mais. Aqui é pronto, um sítio... É um WC, o que é que eu vou explicar aqui? Vocês fazem as necessidades, vocês masturbam-se, essas coisas todas, como vocês estão habituados. Eu não sei se temos água potável já. Olha, temos. Bom sinal, já veio a água. Ela abre assim, tipo estilo polibum. Imagina, e se eu quisesse tomar banho, seria mais ou menos assim. Há outra coisa, e eu depois vou-lhes mostrar ali, esta casa toda, tem uma cena que eu não sabia, que vem incluindo um sistema de sessão. É rádio. Eu não sei bem como é que funciona, o senhor da imobiliária também não sabe bem como é que funciona, portanto eu vou ter que ler o manual de instruções. Mas, prosseguindo para aqui... Parece rádio. Vem assim tão espaçoso. Os quartos hoje em dia são mais pequenitos, um bocadito, mas vai dar para o básico. O quarto, na verdade, serve para dormir. E esta é a única janela da casa que não dá acesso à varanda. E esta menina, é a menina com a qual acabou estar a partilhar o quarto. Claro, vamos dormir aqui os dois. Vamos estar a morar aqui juntos. Só que nós não temos tripé, mas temos ao mesmo tempo, então temos que gravar um de cada vez. Depois é o básico, temos aqui outra vez os guarda-fatos e tudo mais. Mas, opá, isto é o que é, não é? Mas, pronto, vai ser um quartinho fixe. Vamos ter aqui as mesas de cabeceira, a cama e vamos dormir. Entre outras coisas que eu não posso explicar aqui neste canal... Mostra-me a cozinha, ô Spargin, quero-me a cozinha. E aqui vamos para uma das minhas zonas favoritas da casa, que é open space. E temos aqui toda esta sala que é ligeiramente ampla. E um dos motivos que eu vos vou mostrar depois... Gosto bem das janelas, olha, posso já dar-me a moeça? Gosto bem das janelas, gosto da iluminação, que eu tenho aqui sancas para fazer isto, só que é preciso vir alguém fazer. ...porita que se pela. E não me parece. É ali a cozinha, vocês já vão perceber porquê. Não me parece que passa já. Temos bastante espaço aqui, temos ali o ar-condicionado, temos aqui os torres elétricos. E já estão a chegar aí os móveis. Aliás, a meio deste vídeo, os homens tocaram aí para virem trazer os móveis. E então é possível que vocês vão ver a casa mobilada já a seguir para o próximo vídeo. Depois vamos ter aí o sofá. Mas a parte mais importante, que é a que eu gosto mais, é esta aqui, que é a cozinha. Uma das minhas partes favoritas da casa é a cozinha, porque gosto bastante da estética dela. Temos também aqui uma janela. Olha, afinal é a segunda janela que nos dá acesso à varanda. Estas todas aqui dão, como eu já tinha mostrado. E porquê... Mano. Alguém está a ver a mesma coisa que eu? Abraço. Imaginem, esta janela é o chilo batente. Ou seja, esta janela abre para cá, assim de cima para baixo. Ela deve ter ali uma cena a bloquear. Mas qual é o espaço que ela tem sequer para abrir? Mano, a culpa obviamente não é do sparking. Mas que ideia foi esta? Por que é que a cozinha é a minha parte, assim, essencial? Porque como vocês sabem, eu neste canal aqui sempre fiz vídeos de cozinha, cenas fitness, lifestyle, e eu tenho a minha plataforma de receitas. E eu sentia que a outra cozinha onde eu estava era mesmo muito apertada, para eu às vezes gravar conteúdo, colocar a câmera, estar a fazer as coisas. Então, aqui é muito bom para mim, pessoalmente, porque também vai ser uma forma de eu poder criar mais conteúdo. Vou pôr uma mãozinha aí e vamos voltar às receitas fitness. Já agora, vocês têm um vídeo das Receitas Pro, que é a minha plataforma de receitas, onde vocês podem emagrecer a comer comidas que vocês gostam, comidas saudáveis. Depois, entretanto, temos aqui os eletrodomésticos, que felizmente já vinham com a casa. Temos muito arrumo. Esta casa tem bué arrumo, felizmente. Tipo, em qualquer canto, isto tem arrumo. Aquelas cenas todas por aí fora, aqui embaixo. Pá, é ridículo. Até aqui em cima do frigorífico tem arrumo e está tudo muito bem oculto. A próxima é de minha mulher. Depois, nós aqui também temos mais arrumo ainda. Deve ser das máquinas, não é? Temos aqui a bomba de calor. Ah, bomba de calor. Isto é das cenas mais eficientes em termos energéticos, se não estou em erro, tirando painéis lá e essas coisas todas. Bem jogado, bem jogado, bomba de calor, bem jogado. Depois, ali temos máquina de lavar. Eu tinha falado problemas e eu sei que, se calhar nesta câmera não dá para ver, mas vou deixar aí uns shots. Isto aqui está muito mal pintado. E eu acredito que nem é só pintura, é também a parte de notar simétrico. Isto é lixadela, lixadela, coitado, moço. Isto é lixadela. Isto não é pintura, mano. Isto é lixadela. Moura também tem ali um problema, pois foi aí na parte do estúdio. Moura que teve ali a ver se lixava aquilo e ficou meio merda. E eu vou ter que chamar o senhor aqui da obra para arranjar isto. Vais fazer uma boa irada, moço. Vais fazer uma boa irada. Mais valia deixar-os ficar essa merda assim, que tens mais tempo de garantir. E não é o único sítio. Já vimos também, se me seguirem aqui, este quarto infelizmente também sofre do mesmo problema que as paredes aqui. Parece que tem aqui uma ondulação. É o único defeito que a casa tem, que eu tenha reparado e tem que ser corrigido, não é? Porque isto é uma casa nova. Acabou a construção. O que nos leva à próxima pergunta. Tu compraste a casa ou arrendaste a casa? Na verdade, este é um tema sempre muito discutido e cada um tem a sua opinião relativamente a este assunto. Uns preferem casas arrendadas, outras pessoas preferem casas compradas e cada um faz a sua decisão. Acho que quem prefere casas arrendadas é pela versatilidade da mobilidade. Não gostei de estar aqui, quero mudar para ali e ter melhor. A sua situação atual. No meu caso, a decisão que eu fiz foi adquirir então o imóvel para habitação própria permanente, ou seja, eu comprei a casa. E no início do vídeo disse também que ia falar um pouco dos custos associados. Mas antes de lá chegar, eu quero vos dar também um bocadinho de contexto sobre a compra que eu fiz. E no tour da casa, se vocês se lembram, mencionei que era uma nova construção, pois eu já comprei a casa há algum tempo. Para terem perspectiva, eu há quase 3 anos, em 2022, comecei à procura de casa. Não ativamente, mas a deitar um olho. Podia haver um potencial bom negócio ou alguma boa oportunidade a aparecer. E para quem não sabe, eu sou de Vila Nova de Gaia, que fica no distrito do Porto, e aqui as casas tendem a ser um pouco mais caras, especialmente quanto mais perto do centro estão. Mas eu sempre fui daqui, tenho a minha família aqui, então, acabei por adquirir a casa, que vocês viram, exatamente em março de 2022. Que na verdade, na altura, ainda não era uma casa, porque foi comprada em planta, ou seja, um projeto. Na altura, tive que fazer um contrato de promessa compra e venda, para a construtora se comprometer a construir um imóvel, que na altura ainda não existia, era inexistente. E eu fui acompanhando todo esse processo, desde que era só um pedaço de terra, desde que foi construído o esqueleto, digamos assim, do imóvel, até colocarem janelas, as pinturas, as varandas. Para terem em perspetiva, eu fiz o contrato quando tinha 25 anos. Eu agora tenho 28. Então, tecnicamente, eu comprei a minha primeira casa aos 25, mas só aos 28 anos é que vou usufruir dela. Foram, sensivelmente, dois anos. É jogada, é jogada, é jogada. Como é óbvio, isto tem custos. Eu ali dois anos de leg, não é o tempo que demora, a construção portuguesa, não é? É ali botar biga, cimento, pilarzada, mano. Um sinal, ou uma entrada, o valor de adiantamento sobre o valor total da casa. E como isto não é uma casa normal, era uma casa que estava em construção, aqui na zona de Gaia, esses valores de adiantamento para esse tipo de construção, mais ou menos, rondam nos 20 a 30%. Então, para vos dar aqui um exemplo, vamos supor que uma casa custa 200 mil euros, se vocês tivessem que dar um adiantamento de 30%, tinham que ter 60 mil euros de capital, ou seja, de dinheiro junto, para dar esse sinal ou entrada num imóvel em construção. Repito, pelo menos aqui nesta zona. Ou seja, o valor de entrada que eu tive de dar da casa, já não é de agora, já foi há 3 anos atrás. Portanto, o dinheiro que eu tive que desembolsar foi nessa altura, depois não tive que preocupar com mais custos, sensivelmente, nenhum. mas isto, claro, tem riscos. A empresa pode abrir insolvência, a construção pode atrasar por diversos motivos, seja licenças da câmara, seja fornecedores, e às vezes a construção até pode ficar ao abandono, como nós vemos muitas vezes por aí, quando andamos de carro, casas que nunca foram acabadas. E no meu caso, eu tive um atraso, e não mental, porque esta é evidente, mas sim da casa que foram mais ou menos 6 meses. Mas claro, 6 meses numa obra, 6 meses numa obra, 2 anos e tal, mas bala puta da casa está pronta, não é? A casa já não te tiram, agora está ali com a parede ali a fazer a lomba, mas já não te tiram a casa. E o que também tem uma grande vantagem, que é devido a esse risco todo, não é? A casa também fica um pouco mais barata no momento da aquisição, porque tecnicamente estás-te a comprometer a comprar algo que na altura não é palpável, não é? Não existe. Eu acho que é mesmo porque estás a alavancar a construção do imóvel, ou seja, tu estás a despender dinheiro que o próprio empreiteiro vai utilizar para começar a obra. Claro que esse dinheiro não vai chegar até ele te entregar a casa, é lógico, mas esse dinheiro vai chegar para ele comprar aquele o loco, as bigas, o alumínio, não só o teu dinheiro, mas o dinheiro que toda a gente vai viver no prédio. Quando isso tudo vai valorizar muito, muito mais. E para teres em perspectiva, no meu caso, assim que eu tive a avaliação bancária, a casa, o valor, subiu sensivelmente 80 mil euros. Portanto, basicamente eu não tive que fazer nada desde na altura que dei a entrada, chegou lá o avaliador do banco e a casa valorizou em 80 mil euros aproximadamente e como estávamos a falar aqui dos custos, eu disse que tive sensivelmente custo mais nenhum. Porquê? Porque devido à entrada do governo de PSD, eles aprovaram aquilo do IMT jovem, que se tu tiveres menos de 35 anos tu não pagas IMT nem o imposto de 100. mas porquê que só ativaram essa merda quando o Moura já se tinha fudido? Aí é uma pipa de massa. Isso é que é uma boa pergunta para se fazer. Excepcional, não é? Porque foi menos um custo ainda. Isso é que é uma boa pergunta. Devia ser reissercido. A malta cá há pouco tempo atrás, não é? Reissercido, não é? Rondaria mais ou menos 8 mil euros. Pois. Espero que esta conversa não tenha sido... Rondaria quanto? Quanto é que está aí? Rondaria mais ou menos 8 mil euros. Estás a entender? Muita fudido para a parte do Moura, esta conversa não tenha sido enfadonha, que eu sei que muitos de vocês estão aí deste lado. Não, a gente gosta de se fora. Estão a tentar começar a vossa vida adulta. E pode ser que alguma desta informação tenha sido útil para um de vocês ou para algum de vocês, se eu ajudar uma pessoa que já é uma vitória. Entretanto, eu vou-vos mostrar uma coisa muito fixe que eu quero ter na casa. Aliás, que eu vou ter na casa. Eu vou-vos mostrar agora. Para vocês perceberem, isto aqui está tudo em pantanas por causa das mudanças. Eu disse que ia mostrar uma coisa interessante, mas surgiu mais um problema. Eu vou entrar mais em detalhe disso no próximo vídeo, mas vou-vos mostrar o que é que eu vos queria falar aqui primeiro. Vocês sabem que eu neste canal falo um bocado de uma vida mais ativa, receitas fitness e tudo mais, para nós sermos cada vez melhores, dado que eu já fui ao mesmo. Mas tirar um exercício que eu faço de vez em quando no ginásio. Não é isto que caraca? Eu sou extremamente sedentário porque eu passo o dia todo aqui neste computador e nós humanos não fomos feitos para estar o dia todo no computador. Então eu aqui atrás não tenho a solução. Está a ser de mesa de subir, não é? É a mesa de subir. Mas o problema das mesas de subir é que não têm o tamanho que eu preciso. Bom vídeo, Sparking, e muito boa sorte para esta jornada, para o Sparking e para a namorada dele. Que sejam muito felizes e que... pinem muito.